Lima, Uruguay 8, Dinamarca, Nicaragua, Yucatán. Muito obrigada por esse contato, Alejandro. O que você está muito forte? Lai com 7.400 e os três elementos apontados a ser sur. Bom, não te vou entretener mais, já que vai haver muitas estaciones neste momento que você está me ouvindo. Um forte abraço e que tenha um bom abraço. Até sempre e obrigado por esse contato. Itália, Vitor 3, Kilo, Kilo, Weki. Lima, Uruguay 8, Dinamarca, Nicaragua, Yucatán. La estación de Argentina, 495, 495, Argentina. Sosario, Florida. Argentina, 495, 495. Brasil, Alagoas. Argentina, 495, 495, Argentina. Sosario, Florida. 495, Argentina. Sosario, Florida. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. 495. Ah, CQ10, CQ10, CQ, CQ10. Foi o cara que ela falou com o italiano. Aí eu vou dar um ok. Aqui tu pode filmar em pé mesmo. Pegar a cadeira, porque eu tenho um canal que bomba lá. Ok, é Papayanque Uno, América, estilófono. Meu nome é Tony. Vamos saber se você está curtindo a alertação móvel. Acá, atação portável. Eu estou em cadeira de ruas, em Maclaia, ok? Ok, aqui é Papayanque Uno, América, estilófono. Me presta tua indicativa para que eu possa anotar aqui que eu estou fazendo uma película. E eu te envio o meu canal de YouTube. Ok, adelante para Papayanque Uno, América, estilófono Tony de Rio de Janeiro. Estou em uma praia, ok? Uma praia agora. Adelante. Ok, muito obrigada. Aqui é Rio de Janeiro, estilófono portável, PD-1, alfa, estilófono portável. É a pista de Argentina, Sudamérica, Lima, Uruguay, Brasil, Dinamarca, Nicaragua, Yucatán. Muito obrigada. E eu te envio por voltar para mim. Meu nome é José, que é a meta desde Argentina. Minha cidade é da Plata. 50 quilômetros. E aí